O Festival Verknippt Portugal, disse bem ou não agora? Sim, senhora, está bem dito. Verknippt, Verknippt, Verknippt. Bem-vindo, Bernardi Cé, ao Canto Circuito. Para quem não sabe o que é este festival internacional que vai acontecer no Pavilhão Carlos Lopes, como é que vocês podiam resumir, se calhar comece por ti, Bernardo, como é que podes resumir o que é que vai acontecer? O que vai acontecer? Primeiro, só para situar, o Verknippt é um festival holandês, é um dos maiores festivais de arte tecno do mundo e faz eventos pelo mundo todo. E será a primeira edição aqui em Portugal, dia 24 de abril. E estamos muito... vai ser espetacular, estamos muito entusiasmados. É uma co-produção do Soundwaves e para nós é um grande orgulho ter a oportunidade de trabalhar com uma marca como a Verknippt, que é super reconhecida na indústria que nós trabalhamos. Mas, Cete, agora para ti, como é que vai funcionar o evento? Isto basicamente é uma festa? Começa há que horas? Acaba há que horas? O que é que podemos esperar, digamos assim? Eu acho que vocês podem esperar muita música boa, primeiramente. Eu acho que, como o Bernardo falou, vai movimentar bastante a cultura aqui em Portugal e para a gente estar recebendo e para mim, como o DJ está tocando, isso é um grande prazer, né? Então, começa às oito, termina às seis, quatro? Às seis da manhã. Então, o pessoal tem bastante tempo para curtir uma festa bem boa. E como é que achas que está o Tecno cá em Portugal? Como é que está a saúde do Tecno? Eu já falei contigo uma vez e tu achas que estava de boa saúde. Não, a cena do Tecno aqui está bem aquecida. Eu acho que, nesse momento, a Europa está olhando com outros olhos para Portugal, porque, imagina, ver um festival gigantesco para cá, sendo sediado em Portugal, é tipo uma coisa muito big para a nossa cena, né? Claro. Então, cada vez mais aquecida. Ou seja, a cultura da música eletrónica, este gosto, está a crescer em Portugal, vocês consideram? Sim, sim, consideravelmente. O Artecno e o Tecno são géneros de música eletrónica e que cada vez têm crescido mais aqui em Portugal. E muita gente já procura o nosso país, pessoas que vêm de outros países, vêm por volta de cá. Ah, mesmo pessoas a vir de outros países? Sim, sim, muita gente. Muita gente já vem para Portugal para aproveitar as festas que têm sido feitas cá. Ok. E se tu vives em Portugal... Então, eu sou brasileira, mas eu vivo aqui há um ano. Ok, mas vivias no Brasil? Não, eu vivo aqui, em Lisboa. Não, antes de vives aqui? Sim, sim, vivia no Brasil. Eu já teria ido a outros sítios, tipo a Holanda, quem sabe? Não, já estou aqui, acho que enquanto eu moro aqui em oito países diferentes. Uau, uau. Sim, oito países. E tu sempre tocaste este género musical ou eras DJ também? Eu comecei, na verdade, no Pissai Trens, que também é uma cena bem que movimenta bastante o Brasil. E daí acabei indo para o Artecno, acho que combinava mais com o visual, com o estilo, com tudo que eu gostava. E acabei vindo para Portugal pela oportunidade. Eu acho que assim como o festival, eu acho que todo mundo que vem para cá, vem pela oportunidade que Portugal dá para a gente. Então, aqui mudou, assim, com certeza a minha carreira. Estando aqui, acho que foi oito países que eu toquei já. A Verkinipti agora vai ser o meu debut, como a gente fala, que é a minha estreia. Então, eu estou bem animada e bem feliz para isso. E vai correr bem. Bernardo, fala-nos um bocadinho também dos restantes nomes do cartaz. Já percebemos que a CETE vai tocar. Sim. Mas temos outros nomes também. O cartaz é composto por nove artistas. A CETE vai tocar junto com outro artista brasileiro, o Mattson Carpenter. O resto dos artistas são todos também Internacionais Sincero Ornella, que é a única artista portuguesa que temos no cartaz. E temos artistas de renome mundial do género. Temos o Augusto, o Alignment, CLTX, SICS-EJU. Provavelmente vocês nunca ouviram falar destes nomes na vossa vida. Mas sabemos que são nomes grandes. Sim, mas são muito grandes no género, sim. E qual foi o nome mais difícil de conseguir para este evento? Este evento é diferente do Soundwaves, que somos nós, que produzimos a 100%. Porque nós fazemos uma co-produção com a organização do Verknipt e ele já tem alguns artistas que já trabalham regularmente. Como o Verknipt é uma marca que trabalha a nível mundial e tem eventos quase todas as semanas. E tem uma relação com os artistas que tem mais facilidade em fechar com os artistas. CETE, agora para ti, indo mais à tua carreira, já tocaste em vários países, já fizeste montes de coisas na área. Mas quando é que tudo começou? Quando é que tu pensaste que querias ser DJ? 2018. Faz seis anos, vai fazer seis anos. Agora, inclusive, em abril, faz seis anos. Então, antes, o que é que tu pensavas que querias ser? Na verdade, eu era designer antes. Ah, tu eras designer, ok. Sim, de formação, designer e trabalhava com audiovisual antes. Ok. Aí, eu sempre gostei, na verdade, de música, mas tem aquela coisa da mãe. Não, você não vai trabalhar com música. Mas, enfim, ela trabalha com música. Então, acho que era mais essa preocupação. Essa preocupação. E, antes, eu era designer. Aí, em 2018, eu falei, olha, acho que não é que... Não é isso. Não é isso. Mas você já consumias a música? Sim, sim. Ok. É, eu vou em evento de música eletrônica desde os 15, faz 15 anos agora. Ok. Mas, por exemplo, quem está lá em casa e não é apaixonado como vocês por música eletrônica e nem sabe muito bem o que é que é, Bernardo, o que é que tu podes dizer para convidar também as pessoas a estarem no pavilhão Carlos Lopes no 2024? Assim, na minha opinião, é uma experiência completamente diferente. A energia que existe dentro do público, sem falar da música, não é? Mas há muita gente que tem uma certa... Pronto, ouve a música e dizem, epá, isto não é muito a minha cena, não vou que não vou gostar. Provavelmente, quando vai ao evento, sai de lá completamente diferente. Até pode começar a gostar. Sim, a maior parte das pessoas é assim que começa. Sim, sim, sim. Vai a primeira vez e diz, epá, não estava mesmo à espera disto. E ficam fãs. E acabam por ele. É como eu falei, acaba vendendo a experiência para o público, a reunião com os amigos. Então, às vezes, tem aquele momento que você vai levar todos os amigos juntos. Às vezes, nem é só pelo som, é pela experiência, pela produção, iluminação. Imagina, é uma superprodução. E o pessoal, às vezes, não entende ali que é só... Não é só pela música, é pela reunião de todo mundo. Sim, e neste momento, as pessoas já se arranjam muito para ir a este tipo de festas, mesmo o nível de outfit, as mulheres arranjam-se bastante, mesmo os homens têm outfits muito diferentes. Acho que é uma experiência que toda a gente devia ter. E quais é que são os nomes que vocês estão mais entusiasmados por ver? Eu sei que todos os nomes são bons, mas qual é que é aquilo que tu pensas? Ah, quero tanto ver. Eu não consigo dizer nenhum artista específico. Não consigo? Espírito entre o pai e a mãe. Mas eu estou mais curioso para ver o pessoal daqui, que acho que vai ser bem bom. Claro. Portanto, os bilhetes estão à venda no vosso site, certo? Sim. Estão no site do Verknipt, também estão no site do Soundwaves, e estão na Shotgun e na EventX. Ok. Ok. E ainda há? Ah, sim. Neste momento, estão lá 46 euros. Ok. Portanto, uma experiência de não sei quantas horas, várias horas, começa às 8, não é? Sim. Começa às 8. Portanto, até às 6 da manhã... Tem tempo para se divertir. Tem tempo para se divertir. No Pavilhão Carlos Lopes podem comprar os vossos bilhetes, 24 de Abril, para celebrar a liberdade assim antecipado. Exatamente. Véspera de feriado, portanto, ontem ainda acordar cedo no dia a seguir. E tinha muito gosto em fazer um giveaway com vocês. Oh, é tão feliz. Claro que sim. Sim. Muito queridos. Por acaso, gostava imenso de experimentar um festival de... Estão mais convidadas. Ah, o festival dela já está. Sim. Já pode ir andando. Pronto, já sabem, se não tiverem ideias para vestirem, o preto funciona sempre bem. Sim. O preto não cumprimento. Cai sempre bem. Exatamente. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Obrigada. Boa sorte para este evento, para esta primeira edição, esta vossa estreia. E quem sabe, se não vamos nós... Nunca sabe. Não sei dançar. Sabes, sabes. Mas não consegues. É sentir a música. Obrigada. 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 Obrigado.